Olá, sejam bem-vindos. Sara Norte é o tipo de mulher que não passa despercebida. Em primeiro lugar porque tem garra ou falta de juízo, não sei. Mas o facto é que a vida dela não é nada comum. Se recordarmos apenas que a atriz já serviu à mesa, já esteve presa, já teve uma amante na cadeia, já declarou publicamente que agora namora um homem, mas se apaixonar por uma mulher, pois será. Se tiverem em conta a sua capacidade de renascer, ontem estava presa, hoje é comentadora da televisão, onde concordar comigo que Sara Norte é uma pessoa invulgar. Pois pode ser invulgar, mas o facto é que como comentadora Sara não está a convencer. De acordo com o website da Flash, em artigos o link deixamos na descrição do vídeo, o público do programa farta-se criticar Sara. Ora leia alguns dos comentários. A Sara devia ter mais contenção. Todos têm direito à sua opinião, mas ela impõe conjuntamente a sua. Ontem reparei que falou com um tom desafiador para a azul mira. Falta de classe. Acho que procedendo desta forma, sobressai. Sobressai sim, mas pela negativa. Está-se a preparar o caminho para seguir pelo mesmo caminho que a Helena Laureano. Só a Sara é que tem a opinião. Quer mostrar qualquer coisa? Então fala. Fala. Antes do programa começar, tem de tomar um calmante. A Sara é muito histérica. Quer mostrar superior aos colegas. Foi embora a Helena Laureano, veio esta. Como diz o ditado, venha de abescolha. A Sara estava muito mal vestida. Além disso, não acrescenta nada ao programa. Ou fala demasiado, sem deixar os outros falarem. Ou está sentada a balançar-se. A Sara não acrescenta nada. Falta-lhe muita coisa que estar ali sentada a comentar. Não consigo perceber como é que ainda a convidam para estar a fazer comentários. Esperemos que Sara mude um pouco e que consiga cativar e reconquistar as graças dos falas espectadores da SIC. Se já conseguiu renascer tanta vez, há que ter esperança de que o consiga uma vez mais. Muito obrigada por assistir.